Boa tarde, meu nome é Cleve, moro na Aldeia Mirandela, aqui do município de Ponsaer, e hoje estou aqui para apresentar um dos temas históricos das aldeias. Eu fiz uma pequena entrevista com uma mídia daqui da comunidade, onde ela tem o conhecimento sobre esse tema, que é uma história de um santo com as igrejas da comunidade. Meu nome é Marlene, português, meu nome no idioma, o nome indígena é Maisu, moro na comunidade de Mirandela, da tribo Quiriri. Vou falar um pouco da história do nosso padroeiro, Senhor da Ascensão. Então, Senhor da Ascensão, ele foi encontrado por um índio aqui nesse povoado chamado Mirandela hoje, que era um tabuleiro, e o índio andava caçando, aí achou ele em cima de um pé de chique-chique. Aí ele voltou para a mata onde a gente morava, lá no Sacamo, e avisou para os índio, que na época não era conselheiro, era capitão, inspetor, essa coisa assim, aí avisou as lideranças, e os índios se ajuntaram e vieram. Aí pegaram e disseram assim, vamos fazer uma igreja para ele aqui na grota, onde é hoje conhecido como igreja velha. Aí agora fizeram uma igrejinha lá de palha, de barro, de taipa, de palha, e botou ele lá. Hoje no outro dia ele já estava cá onde foi encontrado. Voltaram de novo, aí lutaram assim uns três ou quatro dias. E aí agora ele só queria ficar aqui. Aí onde eles se ajuntaram, se combinaram, aí foi onde vêm os isuítas, os padres, e aí agora foi construída essa igreja Senhor da Ascensão, que é esta aqui agora que tá passando aqui na foto. Então foi construída aí, e ele tá em cima de um pé de chique-chique. E aí foi feita essa igreja aqui pelos índios, pelos nossos avós, bisavós, com as pedras da barreira, da serra, do arrasto, os índios carregando, e vieram junto com os isuítas e fizeram essa igreja e colocaram o Senhor da Ascensão, que hoje é o nosso Padroeiro, conhecido como Senhor da Ascensão, aonde ele foi achado, é onde é construída essa igreja, que hoje tá em reforma, graças a Deus, e ela vai ficar novinha de novo. E é isso que eu tenho pra falar. Sino! Sino!